Ocorreu hoje uma reunião extremamente importante. Há muitos e muitos anos que as lideranças do Senado e da Câmara, com a participação dos presidentes das duas casas, não se reuniam para tentar encontrar uma convergência em temas relevantes para o país. E a reforma política é um tema extremamente relevante. Foram colocadas questões de mérito, as propostas mais convergentes da Câmara e do Senado. E o que ficou acertado é que no dia 9 de novembro o Senado votará a PEC 36, de minha autoria, do senador Ricardo Ferraço, que coloca, em primeiro lugar, restabelece a cláusula de desempenho. Por outro lado, acaba com as coligações proporcionais e cria federação de partidos para aqueles que não alcançaram a cláusula. É um primeiro passo. Vamos negociar, inclusive, com a Câmara, previamente, eventuais calibragens nos percentuais. E, da mesma forma, a Câmara vai discutir algumas outras propostas que possam, no próprio dia 9, estarem sendo votadas aqui e enviadas ao Senado. A nossa ideia é, terminada a eleição, em segundo turno, a reforma política ser tratada com absoluta prioridade. Até porque ela não atrapalha, ela não colide com outras questões, como a PEC do Teto dos Gastos, por exemplo. O que houve de positivo é que está mantida a data do dia 9. O presidente Renan tem disposição de manter o Congresso funcionando, inclusive, até que essa matéria, eventualmente, possa retornar ao Senado, se for alterada na Câmara dos Deputados. Fato concreto e objetivo. A questão da reforma política passa a ser prioridade absoluta. E não há um cidadão brasileiro sequer que não compreenda que o nosso sistema político precisa ser alterado. E os partidos políticos têm que ter seu número diminuído. Eles têm que ser instrumentos de vocalização de pensamentos de setores da sociedade e não instrumentos de interesses particulares, como tem sido hoje. Eu saio extremamente feliz porque nós vamos dar um passo concreto no dia 9 de novembro, aprovando essa proposta no Senado e a enviando à Câmara dos Deputados.